Não existe nenhuma prova concreta de que nesse primeiro navio chegaram efetivamente praticantes de karatê no Brasil. É uma hipótese muito relevante, mas a gente não pode tomar uma teoria por um fato concreto sem mais informações, sem relatos que realmente comprovem isso. Primeiro, eu gostaria então de agradecer a todos do Karatê Virtual por esse convite, que muito me honra, porque eu já acompanhei um pouco do trabalho do grupo e vi as figuras ilustres que já participaram aqui, como Patrick McCarty e como Andreas Quast, que traduzia até aqui, Eric. Sim, claro. Me gostaria também de agradecer muito a minha apresentação aqui no Karatê Virtual, porque eu acompanhava o trabalho do grupo anteriormente, e sei que houve grandes celebridades de Karatê aqui, como Patrick McCarty e Andreas Quast, e isso me faz me sentir honrado por essa invitação. Sim, também os senseis brasileiros Flávio Vicente, que me participou recentemente, o sensei Mohamed Charles também, do Gojo Ryu, e perto deles eu sou só um bebê no Karatê. Então, o que eu pretendo fazer aqui é compartilhar um pouco, porque eu acredito que, independentemente do grau, a gente sempre pode somar uns para os outros, e de forma alguma eu tendo a pretensão de me equiparar a esses nomes tão ilustres. Também me gostaria de apontar que participaram aqui os maestros brasileiros Flávio Vicente, recentemente, e o Mohamed Charles, do Gojo Ryu. Acerca de eles, eu sou um bebê no Karatê, mas, mesmo que isso me gostaria de apresentar, porque ainda que me considere um bebê no próximo deles, sempre temos algo para somar, e aí está o meu propósito, somar com algo. Bom, dito isso, vou iniciar minha apresentação, porque ela é até um pouquinho longa, só um minutinho. Sim, vou começar minha apresentação. Estão vendo? Sim. Bom, então, o meu propósito hoje é esboçar um pouco sobre o pioneirismo do Karatê no Brasil, os primeiros mestres que chegaram, e também um pouquinho da trajetória da minha organização, Associação Karatê do Tanaka. Sim. Então, o propósito principal da minha apresentação é apresentar aos primeiros mestres que chegaram no Brasil o princípio da minha associação, a Associação Tanaka. De forma alguma, eu me considero a pessoa detentora de todo o conhecimento da história do Karatê do Brasil. Eu tenho algumas informações, e essas informações que eu tenho, que com certeza vão aumentar com o tempo, eu vou compartilhar com vocês. e peço perdão se algo não tiver preciso, ou se tiver alguma informação que precisa ser revista. Eu até espero que seja corrigida depois e compartilhada comigo essas informações. De nenhuma maneira me considero detentor detentor de a história e de todas as informações do Karatê do Brasil. O que eu sei, eu quero compartilhar com vocês, porque se vai sumar, e estou aberto para que qualquer informação que eu fale, se possa fazer uma correção se necessário. E me desculpe se tem alguma informação que precisa mais profundamente. Bom, então, começando, eu acho que é relevante compartilhar esse provérbio japonês que coloca a gente na mentalidade correta para esse tipo de apresentação, que é o koshishin, que é conhecer o antigo para compreender o novo. Então, a gente precisa desse contexto histórico para entender como a gente chegou, como as coisas são, como elas são. Eu acho que é importante compartilhar primeiramente esse dito japonês, que se diz koshishin, que é conhecer o antigo, é compreender o novo, porque, conhecendo os conceitos históricos, o que aconteceu anteriormente, podemos compreender onde estamos agora, na arte. E até um problema comum que ocorre quando a gente não tem esse conhecimento histórico, quando a gente não faz essa busca pelo conhecimento, porque é uma busca constante, é que acabam surgindo muitas imprecisões. Às vezes, em alguns dojos, você pode, de repente, perguntar para um sensei e, por várias questões, ele não sabe aquela informação, mas ele presume algumas coisas e isso acaba virando um telefone sem fio, algumas informações corretas acabam sendo compartilhadas nesse processo. Incluso, quando não há esse conceito agregado no dojo, conhecer os conceitos históricos e o passado da arte, há muitas informações imprecisas que se difundem ao longo da prática do Karate. Muitas vezes, quando chegamos a um dojo, um sensei que não se profunda históricamente, ele não sabe a informação precisa, mas assume uma informação e acaba compartilhando algo que provavelmente vai estar equivocado. Bom, seguindo. Bom, primeiro vou falar um pouquinho do contexto histórico. Quando a gente fala de Karate no Brasil, não tem como deixar de falar da imigração japonesa. Primeiramente, vamos falar dos conceitos históricos e para falar de Karate no Brasil, temos necessariamente de falar da imigração japonesa que houve no Brasil. Bom, a imigração japonesa começou oficialmente em 1908. O Brasil necessitava de mão de obra no campo e o Japão tinha um alto índice demográfico. Então, o Japão já tinha uma política de imigração. Outros países também receberam imigrantes japoneses, como o Havaí, e a partir primeiro de um acordo entre o estado de São Paulo aqui no Brasil com o governo japonês, começaram a vir os primeiros imigrantes em 1908. oficialmente, a imigração japonesa em Brasil começou em 1908. Brasil necessitava trabalhadores no campo e Japão tinha uma grande concentração populacional. e assim houve uma imigração japonesa para vários países do mundo como o Havaí, por exemplo. Em 1908 houve um acordo com o governo de Japão e com o governo de São Paulo onde começou a imigração japonesa no Brasil. E só nessa primeira chegada que ocorreu por vários anos esse processo de imigração nessa primeira leva chegaram 40% dos tripulantes eram de Okinau. Então, dá para perceber que veio muita gente direto da terra do Karate e se criou uma comunidade muito forte de Okinau aqui no Brasil. Nessa primeira viaja populacional de Japão a Brasil se pode ver de todos os integrantes do NIO 30% de eles eram imigrantes diretamente de Okinaua. Assim se pode ver que uma grande massa de gente que provavelmente conhecia algo sobre o Karate chegou ao Brasil de uma só vez. Até um fato curioso sobre essa questão do povo de Okinau no Brasil. Como eu falei existe uma comunidade muito forte não só em São Paulo mas em outros estados e recentemente eu descobri que na cidade de Campo Grande no estado do Mato Grosso do Sul uma das comidas típicas é o Okinaua Soba ou seja uma comida típica brasileira na verdade veio de Okinaua é muito curioso isso. Uma muito curiosidade da imigração de Japão a Brasil é que que as populações não estão concentrada só em São Paulo mas foram muitos outros estados do Brasil. Reciém descobri que há uma grande comunidade de Okinau em Campo Grande hospital do Mato Grosso do Sul curiosamente a comida típica de Campo Grande é o Okinaua Soba então uma comida japonesa okinauana é uma comida tradicional de uma das maiores capitais do Brasil. Essa chegada dos imigrantes japoneses no Brasil levanta algumas questões a principal delas é porque o karatê começou a ser ensinado publicamente em Okinaua a partir de 1902 por Anku Itosu e dentro disso obviamente há especulação entre esses imigrantes que vieram em 1908 para o Brasil no primeiro navio haviam praticantes de karatê a chegada dos okinauanos em Brasil em 1908 nos traz a pergunta de como se começou a prática de karatê em Brasil porque por exemplo em Okinaua a prática pública nas escolas em Okinaua se começou em 1902 com a promoção do sensei Ico Itosu e é sabido que dentro desses okinauanos que vinieron no Brasil havia muitos praticantes de karatê só uma correção Erick se pensa que poderia haver praticantes de karatê ok isso é uma correção que não está seguro que houveram muitos praticantes mas o que se pensa era praticantes de karatê bom o que acontece tudo isso é especulação não existe nenhuma prova concreta de que nesse primeiro navio chegaram efetivamente praticantes de karatê no Brasil é uma hipótese muito relevante e é muito razoável que entre eles talvez crianças que estivessem na escola tivessem praticado karatê mas a gente não pode tomar uma teoria por um fato concreto sem mais informações sem relatos que realmente comprovem isso até agora não há uma comprovação que havia um picante de karatê em os imigrantes de okinawa que viviam no Brasil em 1918 mas há uma grande possibilidade que os filhos e os adultos praticavam mas não podemos tomar a intuição de que poderia haver um fato histórico isso necessitamos mais investigações e mais informações concretas dentro disso quando a gente fala de história agora eu falando um pouco como jornalista também a gente precisa pensar que a história é baseada em fatos em relatos concretos agora falando de história de fato de história e também eu falando como periodista necessitamos pensar que a história é feita de factos bom então tem algumas fontes alguns caminhos que a gente pode tomar para para chegar nessas informações uma delas seria a consistência dos relatos e o cruzamento de informações ou seja a partir de relatos de pessoas que estiveram presentes perguntar datas nome de quem realizou por exemplo um treino de karatê informações que possam ser cruzadas e verificadas em algum nível ou que pelo menos ofereçam dados o suficiente para a gente ter alguma substância no que está sendo afirmado sim claro aí temos que observar as informações que podemos obtenir as histórias contadas por as pessoas que estiveram aí ou que viram as práticas do karatê e confrontar essas informações com dados que podemos encontrar em fontes e outros lugares e assim fazer uma hipótese que pode ter passado até que podemos comprovar quando vamos juntando mais informações isso então teriam esses caminhos primeiro relatos que a gente possa verificar e ir atrás de informações registros históricos fotos vídeos matérias de jornais como eu coloquei aí que seria um documento da época e também registros documentais diversos como documento de migração atas de reunião documentos da família qualquer coisa que possa ajudar a gente a construir uma história né aí podemos confrontar as informações com os relatos contados por as pessoas que chegaram ao Brasil os registros históricos em fotos vídeos artículos periodísticos bem os documentos que comproam sua chegada de onde vinham e todas as histórias juntos até que podemos comprovar e cruzar as informações para chegar a uma conclusão mais acertada aí dentro disso fica a pergunta se vieram praticantes de Karate em 1908 qual é o nome deles quando eles treinaram com quem eles treinaram ninguém tem essa informação talvez exista em algum lugar e a gente tem muita coisa para descobrir sobre a história do Karate no Brasil ainda mas a gente não pode fazer afirmações categóricas baseadas em suposições é claro que se queda a pergunta se vieram praticantes de Karate a Brasil com os imigrantes os primeiros imigrantes qual era seu nome com quem praticavam quem foram seus maestros que aconteceu com eles claro podemos fazer mais pesquisas e descobrir muitas coisas mas estou seguro que há muito a descobrir sobre o Karate praticado no Brasil e existem alguns gargalos para essa pesquisa digamos assim uma delas é uma questão cultural que pelo menos na primeira metade antes da segunda guerra a comunidade de Okinawa no Brasil era muito fechada foi até alguma coisa discutida pelo sensei Flávio na palestra dele que ele tinha um pouco de dificuldade de acessar os Okinawanos no Brasil há coisas que podemos pensar para tentar entender o que aconteceu por exemplo quando chegaram no Brasil a comunidade de Okinawa estava muito encerrada em si mesmo e havia uma dificuldade muito grande de acessar a ela na apresentação do sensei Flávio Vicente ele também explana que foi muito difícil adentrar esse acerto na comunidade Okinawana a um que Rosane nos atrás sim nisso eu trago inclusive uma citação do livro de Karate do Nilmon de Chifunakoshi que é um livro de 1943 que já ele mesmo nesse livro fala mais de uma vez sobre essa cultura de Okinawa que apesar do Karate já estar sendo divulgado para o público não era tão não a comunidade ainda era muito restrita eles tinham bastante cautela então eu vou ler aqui no período Meiji que foi de 1868 a 1912 quando já não havia mais necessidade de se esconder a tradição secular de manter em sigilo a prática e as instruções do Karate permaneceu profundamente arraigada entre o povo entre o povo de Okinawa aqui tem uma parte pequena do livro Karate do do de onde ele explica rapidamente esta questão da cultura Okinawa de se encerrar em si mesmo que a pesar de que o Karate estava se difundindo nas escolas ainda estava ainda que un pouco encerrado na comunidade e não avançava tanto rapidamente Acá vou ler a parte No período Meiji em 1868 até 1912 quando já não havia necessidade de se esconder a tradição centenária de manter em segredo a prática e as instruções do Karate permaneceu profundamente arraigada entre a gente Outro ponto que já mencionei é a escasez de registros Se a gente fala que houveram praticantes de Karate no Brasil nesse período inicial no começo do século a gente precisa de registros para comprovar isso Existem alguns registros eu vou mencionar um pouquinho mais para frente mas a dificuldade de acessar isso é muito grande precisa de muita pesquisa Outro ponto é a escasez de registros que para falar da história do Karate e da imigração no Brasil necessitamos acessar as comprovações históricas em registros em documentos o que se passou faltam muitas coisas e ainda o que há e vou apresentar um pouco mais tarde o acesso é um pouco dificultado certo e uma outra questão na verdade é uma uma teoria minha mais uma suposição na verdade tem a ver com o contexto histórico que nos anos 40 ocorreu a segunda guerra mundial e a comunidade japonesa inclusive a comunidade okinawana aqui no Brasil sofreu muito com isso e na minha opinião a escasez de registros tem que ver com a situação histórica do momento incluso a comunidade okinawana no Brasil sofreu muito principalmente no período da segunda guerra mundial aí eu trouxe dois exemplos para ilustrar isso um é a placa que aparece um pouco mais acima que era proibido falar japonês no Brasil durante o período da segunda guerra entre outras coisas era proibido ensinar a cultura japonesa era proibido publicar fazer publicações da cultura japonesa então eles não eram não eram permitidos nessa época nos anos 40 a expressar sua cultura aqui eu traigo dois exemplos da dificuldade dos japoneses no Brasil neste período o primeiro a placa arriba está uma lei que proibia falar japonês no território brasileiro ainda poderiam diseñar qualquer por difundir qualquer coisa da cultura japonesa por isso estavam todos encerrados em suas comunidades e não podiam expressar sua cultura abertamente no Brasil no período da segunda guerra harmonia o outro exemplo é esse documentário que eu mostro mais abaixo o Kinawa Santos que infelizmente eu ainda não assisti porque eu não tive oportunidade mas que ele explica um pouquinho desse contexto na época da segunda guerra falando especificamente dos imigrantes japoneses em Santos que 60% eu não vi falta de oportunidades mas falam neste contexto histórico da chegada dos japoneses em Santos onde 60% eram Kinawaanos e eles no período da segunda guerra mundial foram expulsos e obrigados a sair para outras partes do Brasil porque eles eram considerados inimigos porque como Japão estava aliando-se com a Alemanha nazista se mudaram obviamente inimigos do Brasil então acho que dentro disso dá para entender um pouco por que existe esse vácuo de informação sobre o Karate que começa a se dissipar a partir dos anos 50 e por isso não se podiam difundir Karate ou outras coisas no Brasil e aí se entende por que há um vácuo de informação no Brasil sobre Karate ou qualquer outra coisa da cultura japonesa que é isso